Meu nome é Anderson, eu sou estagiário da área jurídica. A expectativa é aproveitar a oportunidade que estou tendo de desenvolvimento pessoal, que isso é muito importante para a nossa vida e dia a dia. Para falar a verdade, eu nunca havia sentido o que eu senti aqui nesse final de semana. Foi uma emoção única e o contato humano é muito importante. Com pessoas diferentes que você não conhece, você sentir essa emoção, esse calor humano, você ter amor pelo próximo e essa questão da confiança é fundamental para daqui em diante tocar a vida sem deixar nenhum obstáculo atrapalhar esse percurso. Valeu!